Aí, esse é o Bangas Vamos fazer aqui, ó E é que vai mid, daquele jeitão Já vou estacado pra dar só duas no olho do Popou Vai ser só Popou, tá ligado, mano? Não foi nem um trocadilho, não foi nem intencional Mas enfim Ele já vai tomar dois pra ficar ligeiro, mano Ó, Sun Jungle lá, beleza, maravilha Vem nele como se for por chegar, velho Tem que ver o tipo de locomoção dele, né? Se ele não tá aqui embaixo também Como eu falei, Popou, velho Eu falei que isso ia acontecer Falei, não acredita não, mano Olha lá, o jogo regenerar, isso é bom Tá, poxa, tá, poxa Calmou, calmou, Popou Tem família, irmão Nível 2, perfeito, velho Ai, é que acabou se revelando Vamos levar a bola, rapaziada Eita, cabaço Sem tempo pra se arrepender, irmão Sem tempo pra se arrepender, irmão Hum, que merda, velho Nossa, que deu muito errado Tá, vamos pegar nível 4 aqui, velho Pra nós lançar o combo Das 3 Uts Popou tá lá no mid Nossa Você é mais forte que seu medo Será que a maldade de lá tá como, velho Vamos lá, vamos lá Boa, deu pra matar ele também Perfeito, velho Dá uns tapos aqui com o Yek, mano E aí, garoto de Gil, beleza, mano Como você tá Ih, ele sabe que eu tô aqui Que merda É, todas eu acho Eu acho que o dele tá lutado, né, velho Tá lutado O Badang quitou, mano Como assim Saia da inércia Caraca, Kukatra vai me ferrar muito ainda, velho Quase que eu fui conhecer Papai do céu, hein, mano É, menos a do Popou Boa, né, era o Sola, moleque E aí, Guiseira Beleza, gatão Como você tá, mano? Olha o dano que esse maluco tá causando, velho Caraca, Kukatra Para de roubar kill, pelo amor de Deus, irmão Caraca, 5 kills, mano Tá maluco Vou recuperar minha vida Que eu ganho mais, mano Nossa, eu não consigo tirar Ai, que merda Vou tentar te ajudar, né Caraca, mano Se eu não tivesse 5 assistentes Se tivesse 5 kills Ia ter bastante dano, velho Caraca, velho Caraca Fazer um machado sanguinário logo, na real, hein Pra que tu tanque, pô Pra que tu tanque É bom que assim tá bacana Pra lançar o combo, né, mano Ok, velho Pra você que ele ia roubar, mano Tive que usar eliminar E é que tão em algum lugar Tá nada, Ju Tá não, mano Eu acredito que de live daqui Só esteja eu Acredito eu Não te dou certeza Eu trago a esperança Com minhas próprias mãos Vamos mid, rapaziada Vamos mid Uuuuui Uuuui Nada de um rodeio com o faro Tá ligado Tenta levar essa torre aqui do Iek, né Aprenda com a derrota Aaaaaaah Que merda Meus putz Eu vou entrar aqui no seu blue Você vai ver, moleque Eita, poxa Você é mais forte que seu medo Você é mais forte que seu medo Boa, é que ficou bom Não, vou explitar, rapaziada É isso aí, mano Deu a torrezinha no malpaz Seu time destruiu uma torre Vai se mid agora, hein, mano Ai, ai Ai, meu Deus Nossa, velho Vê se minha mãe coloca Que depois eu mando pra ela Tá bom, vida Caraca, foi o GG que eu tava mandando Watch pra minha esposa, velho Tá vendo aí? É isso, campeão da MCL, pô Campeão da MCL Como diz o Niel MPL, né, velho Você é uma conversa inapropriada O que eu falei que eu tomei aviso Que eu não vi, rapaziada Dessa vez é real Não lembro Quem tá na live Falei pra mim o que eu falei, velho Eu xinguei alguém E popô quitou Colocar um popô pra quitar Olha lá, olha lá É isso aí, velho É isso aí Likezão de todo mundo Campeão da MCL E é isso aí, rapaziada Olha lá, olha lá Manda, pá Esqueça tudo A foto do cachorrinho ali Eu nunca vou tancar, velho Caraca, deveria ter alguém na calca Pra me falar qual é qual Do meio da Guiné-Véria Quer ver? Ah, já tem esse skin, mano Que merda Não tem, não tem nem da Guiné-Véria